Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacá. Seja muito bem-vindo no meu canal do vídeo de hoje, rapaziada. Premiação, Fute Champions. Divisão Rivals. Super chat. Salve, Cacá. Parabéns, Akanji e o Militao pra jogar ao lado do Sérgio Ramos. Akanji, Akanji e o Militao? Se tiver os dois, de graça. Aliás, eu jogaria Akanji e Militao, viu? Bom, vamos lá, rapaziada. Mega pacote raro, dois mega pacotes. Ficamos ranking 3. Fute Champions, pegamos o PP. Tentamos ouro 2 ali, mas, meu, que tem partido uma atrás da outra. Ourinho 3. Humilde. Na paz. Tranquilo demais. Ourinho. Ouro, Cacce. E é isso aí. Temos dois PPs. Já apertei o primeiro. Vamos ver o que vem aí. Olha aí, ó. Muriel, né, rapaziada? Precisa fazer o desafio da Série A? Muriel. A EA, ela vai entregar sempre um Série A, rapaziada. Ela faz isso todo fim de semana. Aí a gente erra, vai lá e joga. Entendeu? É triste demais, velho. Manda mais um Série A, vai aí. Manda, manda. Essa é caruda demais, cara. Aí, viu? Falei pra vocês. Caralho, mano. Agora zedou o pote, hein, mano. Cara, que pack horrível, hein? Que escolha sinistra. Oh, Caio Henrique. Link, o Gelsão, o Martins, né? Link, fundo, o Ney. Ah, eu quero saber o preço dele. Se compensa. Porque senão eu vou pegar o 8,9. O preço dele está em 16k. Tá caro. E o Bergis. Bergis. Cadê esse maluco cacão? Aqui, bixi. Vou ter que... Bergis. H. Aqui. Uma carta 8,9 está custando... Mais barato. 14k. Jesus. Eu vou de 8,9, velho. O Caio Henrique está caro por causa do Jairson Martins. É 16k, mano. Aí é tristeza, né, meu? Aí não tem o que fazer, não, velho. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos abrir os packs aí. Tomara que a gente tire uns carinhas aí da Série A. Para a gente fazer uma jogatina, né? Eu vou entrar ali nos objetivos. Eu vou pegar todos os objetivos. Quem sabe venha algum pack também. Bom, vamos ver aqui. 75 mais. Parabéns, gatão. Valeu, André. Estamos juntos, galera. Obrigado, mano. Salve, Cacaz. Fala aí, Gomes. 8,7 esporte. Murillo. Não dá para viver muito bem, né? Você acha que o Cacaz está triste, Cacaz? Opa! É roxinho, hein? É roxinho. Que isso, cara? Adamex? Cara, eu já tirei uns 8 Adamex já, mano. Mano, o que eu tirei de Adamex, velho? O que eu tirei de Adamex? Adamex, Traorê, velho. Aí, o homem. Porra, um 8,7 e um 8,5. O speczinho aqui foi bom, velho. O speczinho aqui foi top. Pô, o Golovinho. EG. Meus parabéns, meu mano. Fala bastão. Obrigado, velho. Obrigado, meu velho. Estamos juntos. O Zara falou no Twitter, mano. Que pode receber alguns jogadores sem ser verificados. É, então. Quais são os jogadores que vão receber sem ser verificados? Aí, cara, você tem que ter uma relação com alguém da EA lá, né, cara? Eu não tenho relação nenhuma, né, mano? Entendeu? Então aí não adianta, mano. Opa! Que isso? Tots na tela, rapaziada. Vem, vem agora, bichão. Vem, Bapê! Bamba. Que isso? Ainda bem que eu... Puta, eu escolhi ele. Não escolhi não, galera. Não, né? Saiu ele no PP. Comanzinho, velho. Esse comanzinho aqui é bom, viu, mano? É bom jogador esse comanzinho aqui. O bicho é liso, velho. A internet hoje tá gritando, hein, mano? Lopes, William. Tá bom, pô. E vem forragem, né, rapaziada? Tem que fazer esse gelson Martínez aí. O bicho é brabo. Martínez. Sergião, França, França. Vambora. Valeu, rapaziada. Muito delay pra você. Grande abraço. Valeu, Riddick. Tamo junto, mano. De bala pra jogar na ponta? Dá pra jogar tranquilo, pô. Tem um Atal e 1.2kk pra investir no Mbappé, mano. Acha que o Mbappé é muito melhor que o Atal? Muito melhor? Acho que não é não, viu, mano? O Mbappé Tots perto do Atal. Futiz aí, cara. Sei lá, mano. Nunca joguei com o Mbappé. Mas eu prefiro enfrentar o Mbappé do que o Atal, mano. Sei lá. Não sei vocês aí. Último pack, rapaziada. Último pack. Último pack. E não veio nada. 8-3 mais. Bandeira. Da Croácia. Volante. Da Inter. 8-4, né? Ele mesmo. Rosovic. E é isso, rapaziada. Não veio muita coisa, né, velho? Pô, até que veio umas forragezinhas bacanas. Coman e outros. Mas é isso. Tá gravada aí a premiação. Essa WL aqui, sinceramente, eu não sei como vai ser. Se eu vou jogar com o time da Série A ou não. Não pretendo jogar, tá, galera? Então eu pretendo jogar com o time um pouquinho melhor aí, pra ver se a gente pega um elitezinho aí. Faz tempo que a gente não pega, hein? E tá bem difícil pegar aqui o final do jogo aqui, o bicho tá estralando. Um beijão e fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.